Recicláveis, que são garrafa pet, papelão, pepinha de garrafa e mais algumas coisinhas. Eu sou a Gi, você está no canal Buba DIY. Se ainda não é inscrito, aproveite agora e se inscreva e seja muito bem-vindo. E quem vai me ajudar nesse vídeo é a Bárbara, a minha pequena. Vamos começar? Então pra essa nossa primeira arte, eu vou usar essas garrafas grandes. É só tirar o rótulo, eu vou precisar de duas. E depois recortar ela e vou usar o lado do bico. Uma ficou com cinco gomos e a outra ficou com três gomos. E agora é só encaixar uma dentro da outra, desta forma. Viu como ficou perfeitinho? Essa parte do meio vai ser aonde a gente vai fixar usando uma fita. E se você não tiver fita, cole com cola quente, não tem problema. Depois de feito isso, é hora da Bárbara dar uma renovada nela. Ou pintando, ou usando essas fitas coloridas. Posso confessar que a Bárbara amou ajudar a fazer esses brinquedinhos pra ela. E principalmente brincar, né gente? Depois dele decorado, então eu usei dois pedaços de barbante com aproximadamente dois metros e meio. Passando duas pontas pra um lado e vai ficar duas pontas pro outro. Agora com esse rolinho de fita crepe, como acabou, eu guardei, cortei ele ao meio. Eu precisei de quatro pedaços. Depois dessa parte pronta, é só decorar ela também, pra deixar nosso brinquedo ainda mais charmoso. E começar a brincar. Gente, no meu tempo, esse brinquedo eu chamava vai e volta. Agora vamos para o nosso próximo brinquedo. Esse será o nosso pega-vareta. Então eu vou precisar de duas garrafas pet. Uma eu cortei ela nessa posição, tirando só a parte de cima. E a outra eu tirei essa outra parte. E agora, vamos encher ela de tampinhas. E com a ajuda de um ferro de solda, eu vou encher ela de furos. Se você não tiver ferro de solda, você esquenta uma faca. E com a ponta da faca, você vai fazendo uns furinhos nela. Esses furos serão onde eu vou passar os palitos de churrasco. Você pode usar até o próprio palito de churrasco pra direcionar de um lado pro outro. Desta forma. E se você achar perigoso o palito de churrasco, você pode usar palito de algodão doce, que não tem bico. Ou cortar o bico do palito de churrasco. Não tem problema. Depois dele todo furadinho, encaixei a parte de baixo nela. Fiz alguns furos também nessa parte de baixo. E fui colocando os palitos. E eu coloquei uma quantidade boa de palitos. Depois de feito isso, é só chamar a criançada e começar a brincar. Se gostou de alguma dessas dicas, já deixa seu like aí, hein? Agora com uma caixa de sapato, utilizando a tampa, vou cortar. Ela vai ficar um quadrado de 18 por 18. E quando chegar 8 centímetros, eu faço uma marcação. Eu vou usar fita colorida pra isso. Você pode fazer essa marcação com canetinha ou com o que você tiver em casa. Chegando 15 centímetros da ponta, eu faço mais uma marcação. Viro o papel e faço novamente. Deixando ele um jogo da velha. E com tampinhas de garrafa coloridas, cada um fica com uma quantidade da mesma cor. E é só jogar. Esse é bem fácil e bem rapidinho. Só que aproveitando o outro lado da tampa, fizemos um outro brinquedo. Fizemos marcação a cada 2 centímetros e meio, em toda a tampa, tanto ela deitada, quanto ela de pé. Formando vários quadradinhos nela. Depois de feito isso, você vai começar a pintar os quadradinhos de cada coluna. Você pinta um quadradinho sim, um quadradinho não. Um quadradinho sim, quadradinho não. Depois, na parte de cima, você começa com um quadradinho não, um quadradinho sim. Faça isso até o final. E olha que incrível! Você acaba de fazer um jogo de dama. E aproveitando as tampinhas de garrafa, da mesma cor, você pode começar a jogar. Bem legal isso aqui, né? Agora vamos para o próximo, que ainda não é o meu preferido. Esse vai ser o nosso pimbolim de caixa. Para isso, você vai precisar de 12 pregador e 6 varetas. Metade você vai pintar de uma cor e a outra metade você vai pintar de outra cor. Lógico que eu coloquei a Bárbara para me ajudar. E ela ama pintar. E ela foi pintando do seu jeito. E eu já aproveitei com a outra parte da caixa de sapato. Purei a caixa. Então eu fiz as marcações certinho. Centralizei o gol, deixando ele com 7 cm de largura e 5 cm de altura. E fiz o buraco. Se sua caixa abrir que nem a minha, você pode reforçar colando ela com cola quente. Depois é só encaixar as varetas, todas pintadinhas. Fazendo assim a diferença dos times. E colocando o pregador em cada vareta correspondente. Depois eu fiz uma outra abertura no meio, para passar a bolinha. E assim começar a jogar. Só que eu reparei que a minha caixa ainda era muito pequena. E a distância entre as varetas teria que ser um pouco maior. Sendo de no mínimo 7 cm. Então eu só diminuí a quantidade de vareta. E assim conseguimos jogar. Gostaram dessa brincadeira? Coloca já aqui nos comentários qual foi o preferido de vocês. E qual você irá fazer. Combinado? Agora vamos para o nosso próximo brinquedo. Vou deixar a medida dela aqui. Mas não precisa ser exatamente essa medida. E além da caixa, eu vou precisar de canudinho. E uma bola de pingue-pongue. Agora aqui no meio da caixa, eu vou usar um lápis para fazer o desenho. Como se fosse um labirinto. Eu vou usar a largura da régua para isso. Porque vai passar muito bem a bolinha por ele. Você vai fazendo o desenho que você quiser. Desde que você sempre deixe uma abertura. Para que a bolinha chegue até o final. Então eu fui fazendo as minhas marcações. E depois disso, fui colando os canudinhos. Para isso eu usei cola quente. E para você brincar com ele, é muito fácil. Você tem que ir bem devagarzinho. Se a bolinha passar por cima de alguma parede, tem que voltar para o início. E ganha quem fazer o percurso mais rápido. E depois dele todo colado, fiz o teste. Onde eu precisava dar uma arrumadinha. Então fiz a marcação do início e do final. Esse também foi bem legal. Na verdade foi o meu preferido. E o seu? Qual foi? Conta aqui nos comentários. Bom, para eu saber que vocês ficaram até o final. Deixe um coraçãozinho aqui nos comentários. Para a Bárbara e para mim. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. O meu preferido foi o labirinto. Mas o da Bárbara foi o puxa vareta. E qual que é o seu preferido? Bom, eu espero que você aproveite muito esse vídeo. Que você faça brinquedo com seus filhos. Que vocês brinquem muito junto. Porque é muito importante o crescimento deles. E eles vão lembrar para a vida toda. Não tem brinquedo. Não tem dinheiro que pague. Você passar um tempo com seu filho. Você brincar. Você ouvir. Você falar. Vocês conversarem. Então aproveite esse tempo que vocês têm. Principalmente quando eles são pequenos. Porque depois que crescem já fica mais difícil. É muita atividade junto. Então aproveite muito. Curta muito esse tempo com eles. E essa é a época de você ensinar o caminho certo para o seu filho. O caminho que ele deve andar. Então que você possa ser esse pai, essa mãe exemplar na vida dos seus filhos. Que eles vão ter muito orgulho. E eles vão lembrar muito de vocês com muito carinho. Agora eu vou deixar mais opções de vídeos aqui para vocês. Eu espero que vocês curtam. Que vocês continuem assistindo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.